Por que que você faz essas merdas no carro dos outros, cara? Hã? Tá todo mundo vendo o seu cofrinho. Esse é o Adriano. Ah lá, o Adriano só faz cagada. Olha aí, eu não faço cagada, olha. Hã? Não vai pegar. Vai, vou descê-lo aí. Por que que você tá indo aí? Deixa eu descer ele primeiro. Não, vamos descer ele. Vem pra cá, deixa eu subir lá. Espera aí, galera. Deixa eu tirar um carro. Aqui, ó. Olha o buraco que tá nessa ramp. Esse carro vai cair aqui. Esse faz cagada. Ali não faz cagada. Ali é profissional, ó. Aí, ó. Neve tem. Tá frio, tá nublado. Mas tá bom. Tá frio. Obrigado.